ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltantes arrombam caixa eletrônico de agência bancária na Zona Sul de Manaus e levam todo o dinheiro do local. Homem é morto com seis tiros e impossível acerto de contas na Zona Norte. Funcionário de um frigorífico se descuida e fica com a mão presa em máquina de moer carne por quase uma hora. Bebê de dois meses morre depois que o pai o deixa cair do bebê conforto em uma escada da casa da família. Menina de 15 anos morre em acidente de trânsito em Parintins. E ainda atletas do judô competem nos Jogos Escolares do Amazonas no ginásio René Monteiro. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Olha só essa história. Três assaltantes passaram a noite escondidos dentro de um banco na Zona Sul de Manaus e arrombaram caixa eletrônico. A ação durou cerca de sete horas. A ação dos assaltantes foi silenciosa e audaciosa. De acordo com a Polícia Federal, os três assaltantes entraram na agência antes do horário de fechamento. Eles ficaram no local durante toda a noite e a madrugada, onde arrombaram caixa eletrônico e levaram todo o dinheiro. Isso pelas câmeras a gente consegue ver que eles entraram antes das dez horas e ficaram indo e vindo até cerca de quatro e meia da manhã. Então por isso certamente não foi acionado o alarme, que a porta estava aberta. Foram pelo menos sete horas dentro do banco. Um maçarico e uma serra foram usados no arrombamento do caixa. O alarme não disparou. E como o local não tem vigilante, o monitoramento é feito por Brasília pelas câmeras de segurança e isso mostrou a facilidade para os criminosos. O monitoramento é feito por Brasília pela segurança do próprio banco, que acionou a PM. Toda a ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança. As imagens vão servir na investigação da polícia. Nelas, os criminosos saem a pé da agência. O valor levado não foi divulgado pelo banco e ninguém foi preso. Três homens armados invadiram uma escola de idiomas no São Jorge, zona oeste da capital. Foi na tarde desta sexta-feira. As imagens das câmeras de segurança do local mostram a ação dos criminosos. Eles amarraram os alunos dentro de uma sala de aula e roubaram uma pistola calibre .380 com dois carregadores de um aspirante da polícia do exército que estudava na unidade. Ninguém foi preso. O 19º DIP investiga o caso. Na noite de ontem, um homem foi assassinado a tiros no Amazonino Mendes, na zona norte da capital. A vítima foi Carlos Patrick Salles dos Santos, de 21 anos. Ele trabalhava como motoboy e foi assassinado na noite desta sexta-feira. Segundo testemunhas, Patrick estava aqui nesta esquina com os amigos quando um carro parou e dois suspeitos saíram atirando. Foram mais de dez disparos. Seis atingiram Patrick, que morreu na hora, e outros dois atingiram um amigo da vítima, que está hospitalizado. A família não quis falar sobre o caso, não registrou o boletim de ocorrência na delegacia e suspeita de acerto de contas. O velório foi realizado nesta funerária, no Amazonino Mendes. Em Parintins, a polícia prendeu um homem suspeito de assassinato e uma adolescente morreu depois de bater a moto que ela dirigia em um caminhão. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Parintins teve mais um final de semana muito violento. Começou com um homicídio na zona leste da cidade e uma morte no trânsito para fechar o final de semana. A polícia elucidou um homicídio que ocorreu no bairro de Santa Clara, zona leste da cidade. Marinei Correra Silva, 31 anos, confessou ao delegado Bruno Fraga que foi o autor das facadas que mataram o marítimo Alex Fonseca Mello, 22 anos, natural de Terra Santa, no estado do Pará. Crime ocorrido na madrugada da última sexta-feira. O corpo de Alex foi sepultado ontem na sua cidade natal. A polícia registrou ainda mais de oito assaltos e arrombamentos e uma morte no trânsito. A vítima foi Catrine Alfaia Ribeiro, 15 anos, residente no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade. A moto que ela dirigia colidiu com este caminhão que transportava telhas de zinco galvanizado. O motorista teria feito uma manobra inesperada, o que causou o acidente. A jovem foi atingida na cabeça pelas telhas e morreu no local. O impacto foi muito forte, que levou a um traumatismo canencefálico. O pai da vítima esteve agora há pouco na delegacia de polícia para conversar com o delegado Bruno Fraga. Eu lá me tratando em Manaus, quando eu soube dessa notícia aí que a minha filha tinha tido um acidente com ela, que veio a falecer a minha filha. Hoje o funcionário de um açougue no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, ficou com a mão presa em um moedor de carne. O corpo de bombeiros foi acionado. O incidente foi pela parte da manhã. Rafael Souza, de 22 anos, se descuidou enquanto moía a carne e teve todos os dedos da mão direita presos pela máquina. Nessas imagens cedidas pelo corpo de bombeiros mostram a dificuldade que os homens tiveram para retirar a mão do funcionário. Ele recebeu anestesia local pela equipe do SAMU. A mão dele foi retirada depois que os bombeiros cerraram a máquina. Apesar do susto, ele não perdeu nenhum dos dedos e passa bem. E hoje tem o espetáculo musical de Oz, na Igreja Batista. Uma releitura da obra original, contada com fantasia, misturada com a realidade da mensagem cristã. E é pra lá que vamos ao vivo falar com o repórter Walter Frota. Boa noite, Walter. Como é que está a movimentação por aí? Pois é, Priscila. Boa noite pra você. Boa noite pra quem está acompanhando a programação nessa noite de sábado aqui pela TV em Tempo. Bom, o espetáculo Oz, né, que deu início na última sexta-feira, dia 15, e vai o último dia até amanhã, no domingo, com três sessões. E nesse sábado são duas sessões que começou logo cedo, às 17h30, e a próxima sessão do evento vai ser logo mais às 8h da noite. E o diretor aqui do evento, o pastor Leandro Caiado, está aqui pra informar pra gente, pra falar pra gente, como é que surgiu a ideia de criar esse musical baseado em uma literatura infantil que completa 77 anos esse ano. Exatamente. A literatura é fantástica e é uma história de volta pra casa. E é isso que a Bíblia, a Palavra de Deus, veio dizer para o ser humano, voltar pra casa do Pai. Então nós aglutinamos essas duas mensagens e ficou muito bom, com muita alegria, com muita música, muita dança. E você é o nosso convidado especial. Até amanhã, o musical de Oz está esperando você aqui, amanhã às 15h, às 17h30 e o último às 20h. Mas se você vier, chegue cedo porque está lotando. Muito obrigado. Obrigado, pastor, pelas informações. Pois é, o musical que deu início na última sexta-feira, dia 15, e vai até amanhã, como o pastor lembrou, no dia 24. E olha, são 3 mil pessoas assistindo esse espetáculo, ficam todas sentadas, né, prestando atenção nesse musical que tem essa mensagem tão importante, né. O caminho da Dorothy, junto com seus amigos, trazendo essa mensagem muito atual a todas as pessoas que vêm aqui na Nova Igreja Batista, localizada aqui na Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Eu volto com você, Priscila. Muito obrigada, Walter Frota. Boa noite pra vocês. Olha, quem não tem opção pra passear no domingo, essa aí é uma. Em instantes, bebê de dois meses morre depois que o pai o deixa cair de escada. E ainda, atletas do judô lutam nos Jogos Escolares do Amazonas nesse fim de semana. É daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho